Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema atual é Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, como ela pensou? Mentaliza esse ser amado aí, essa pessoinha aí, e vamos ver se ele pensou em você no dia de hoje Gente, lembrando a vocês, segue a gente no nosso canal do Instagram, Enigma do Oriente Todo dia, às 18 horas, tem live lá, é uma live que todo mundo gosta, hein gente, vale a pena E aqui no YouTube, marca os seus amigos, compartilha esse vídeo, por quê? Quando você compartilha o vídeo, você está ajudando pessoas, e quando você ajuda o próximo O universo traz essa energia pra você de volta, gente, é simples assim Você faz o bem, você colhe o bem, entendeu? Então venha fazer parte da família que mais cresce Família Enigma do Oriente Meu nome é Igor Silva, muita luz pra todo mundo aí Gratidão a todos vocês por participarem do meu canal, tá bom? E o nosso tema aqui, ó, pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa no dia de hoje com você, tá? Mentaliza sua situação, foca, gente Foca porque funciona bastante, muita gente consegue tirar sempre no aproveito dessas tiragens, tá bom? Fiz aqui três montinhos, aonde você vai escolher um desses três montinhos pra ter a sua resposta Montinho 1, a pedrinha marrom Montinho 2, a pedrinha azul, escura Montinho 3, a pedrinha branca Lembrando a vocês, ó Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho WhatsApp pra fazer feitiços, trabalhos, consultas é 21997037548, ok? Dando continuidade aqui, pra quem escolheu a opção 1, a pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou, ok? Pensamentos dessa pessoa, sentimentos e a atitude dessa pessoa com você no dia de hoje Gente, aqui o pensamento dessa pessoa foi o seguinte Gente, no dia de hoje ela pensou em você da seguinte maneira Essa pessoa quer um recomeço com você, tá? Ela acha que tá no momento de colher esse amor que ela tem com você, tá? Aqui tá muito positivo para uma reconciliação, um recomeço, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que vai alcançar o objetivo tão sonhado Que é o quê? Você O objetivo dela é você, essa pessoa quer você na vida dela E ela não vai desistir de você, tá bom? Claro que aqui eu vejo um pouco de demora pra vocês ficarem juntos, tá? Mas o pensamento dessa pessoa é agir, por quê? Ela é movida pelo desejo Ela sabe que você é o caminho certo, ela quer triunfar, ela quer ter triunfo nesse amor, tá? Essa pessoa, ela vai tentar, tá? Ficar com você, ela vai lutar por esse amor Sabe que vai ser difícil, mas ela vai entrar numa batalha pra ter você Por quê? Essa pessoa carrega um sentimento de culpa, tá? Provavelmente ela perdeu a oportunidade de ficar com você antes E hoje ela quer e não sabe como vai fazer pra poder alcançar esse objetivo Então ela pensa muito nisso Ela pensa numa forma de poder estar com você Mas ela sabe que ela vai ter uma batalha pela frente aí Onde ela vai ter que se dedicar pra poder lutar por esse amor que tanto ela quer Essa pessoa é uma pessoa que tem muito apego a você, tá? Ela lembra muito do passado, entendeu? E isso faz com que essa pessoa não desista de você, tá? Ela quer sim ter um início com você Ela quer uma aliança, uma coisa mais sólida Essa pessoa tá apaixonada O desejo sexual dela por você é um desejo muito forte, tá bom? Ela já fez até planos de ter uma filha ou um filho com você, tá bom? Essa pessoa, ela tem uma visão muito criativa de tudo É uma pessoa que vai se aventurar Ela vai se jogar mesmo de cabeça A energia dela é uma energia de iniciativa Ela vai agir Pode esperar que ela vai agir Eu vejo ela entrando em comunicação com você Eu vejo ela, de novo, com uma atração bem forte, tá? Bem forte Essa pessoa, não sei o que você fez Se você fez alguma coisa pra essa pessoa aí Ela tá louca, louca pra voltar pra tua vida e ir correndo, tá bom? Essa pessoa vai te dar um sinal aí Essa pessoa tá te querendo muito Parabéns aí Poderoso ou poderosa você, hein? Aqui Essa pessoa, por muito tempo Ela teve muito desgosto na vida dela Essa pessoa foi muito enganada Essa pessoa teve muitas barreiras Sofreu muito, tá? Por isso que ela vai agir com cautela Vai agir devagarzinho Não vai se aventurar assim de cara Ela tem esses sentimentos todos Mas isso dá muito medo pra ela Mas ela sabe que você, sim, é a estabilidade maior pra ela Essa pessoa é um pouco imatura Mas essa pessoa não perdeu o fogo nem a paixão por você Por isso que ela quer se reconciliar com você o mais rápido possível Eu vejo aqui ela dando mensagens pra você Mandando mensagem Entrando em comunicação Aqui na opção 1, gente, tá sensacional, tá? A pessoa realmente tá te querendo bastante Vamos ver aqui a opção número 2 Pra quem escolheu a pedrinha azul escura Claro que se não combinar com você Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Segue a gente lá no Instagram Enigma do Oriente Todo dia às 18 horas tem live, ok? Todo dia tem live no Instagram às 18 horas Todo dia de segunda a sexta, tá? Montinho 2, pedrinhas ou escura Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver Bom, gente Aqui, ó Essa pessoa pensou em você no dia de hoje Da seguinte maneira Essa pessoa Por muito tempo Ela vem remando o barco da vida dela De forma errada, tá? É uma pessoa que tá num momento desfavorável Essa pessoa está em conflito Está passando por barreiras Essa pessoa é uma pessoa que não está bem, tá? Essa pessoa não está bem O pensamento dela não está legal Eu vejo essa pessoa aqui sofrendo Triste Sozinha Abandonada E sem você Essa pessoa fica perdida Essa pessoa aqui Provavelmente Ela se separou agora de alguém E não está bem Não sei se foi de você Ou foi de outra pessoa Mas essa pessoa não está bem Está sozinha Está sofrendo, tá bom? Sofrendo por amor Bom, e essa pessoa Ela sabe E tem certeza Que você é a pessoa Que pode melhorar Essa situação dela Você pode contribuir Para que ela saia desse sofrimento Tá bom? Ela entende que você é uma pessoa Que pode dar Uma estabilidade pra ela Você é uma pessoa positiva Você é uma pessoa Que sempre dá mensagens positivas Pra ela Você está sempre ali, ó Pronto pra ajudá-la E ela sabe que com você Ela pode vivenciar bons momentos Entendeu? Aqui eu vejo Uma grande oportunidade E caminho Pra vocês estarem Realizando o sonho de vocês Tanto o seu Como o dela, tá? Essa pessoa aí Ela está muito focada Em você Entendeu? Eu vejo que vocês Realmente podem ter Uma harmonia familiar Tá bom? Pode acreditar Que aqui as boas notícias Vão vir aí Qual a linha de sentimento? O que ela sente por você? Bom, como eu acabei de falar Essa pessoa vê você Como um sucesso Ela vê você Como uma pessoa Que pode fazer ela Ter uma estabilidade, tá? Essa pessoa Ela realmente se separou De alguém Por isso eu vejo Ela querendo florescer Ela querendo ter Uma transformação Na vida dela E ela vai dar início A um trabalho Um trabalho Pra ter uma relação séria Uma relação Que possa dar a ela A família que ela tanto sonha E ela está projetando Tudo isso em você, tá? Essa pessoa sim, gente Agora eu posso falar Com todas as letras Ela se separou de alguém Ela realmente está sofrendo Nesse momento Está se lamentando Mas eu vejo ela Se libertando, tá bom? De um relacionamento tóxico Tá bom? E por isso essa pessoa Vem nos seus caminhos, tá? Essa pessoa tem medo De te perder Por muito tempo Eu vejo que ela Tu pedi ou E não veio até você Agora essa pessoa Vai sair desse lamento Porque ela vai ter você Pra dar esse auxílio a ela E você auxiliando ela Ela vai ficar prontinha Prontinha Pra entrar na sua vida Porque Ela tem medo De te perder Tá? Simples assim Aqui você é o caminho Pra essa pessoa Você é a luz Dessa pessoa Tá bom? Bom, e qual vai ser A ação dela? Essa pessoa Ela entende Que o desejo sexual dela Por você É muito grande Eu vejo que ela Está bem distante de você E ela vai vir até você Tá bom? Ela vai te mandar uma mensagem Ela está longe É uma mensagem distante Que vai chegar Por quê? A flecha do cupido Pegou essa pessoa E essa pessoa Vai vir na sua direção E rápido, gente Essa pessoa tem amor por você E ela não vai deixar Essa oportunidade passar Ela vai construir Esse sonho Com você Esse sonho Esse novo ciclo Vai ser uma coisa boa Na vida de vocês dois Pode esperar Que essa pessoa Que é uma renovação Com você, gente Ela vai deixar O passado pra trás E vai seguir com você Aqui Era um triângulo amoroso Era um triângulo amoroso Que se desfez E essa pessoa Vai optar por você Só que ela ainda Sofre um pouco Porque, afinal Havia sentimento Também pela outra parte Mas Aguarde comunicação Dessa pessoa O sentimento dela Está se tornando Cada vez mais forte Tá bom? E você é o caminho Ela vai celebrar com você A opção dois, gente Foi uma opção muito forte Muito bonita aqui Pra quem escolheu a opção dois Aqui é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor E vamos Com a opção número três A pedrinha branca Lembrando Se não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21-99-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção três O pensamento dessa pessoa Por você no dia de hoje Sentimentos E a atitude Opa, opa, opa O baralho até repetiu aqui, hein, gente Olha isso Coisa inédita acontecendo Bom Qual o pensamento dessa pessoa Aqui por você no dia de hoje Essa pessoa aqui no dia de hoje Ela tá planejando, tá bom Alguma coisa em relação a você Ela vai lutar Por você sem honra Ela vai fazer qualquer coisa Pra viver com você, tá Essa pessoa aqui Não aceita perder Tá Ela é uma pessoa que vai Equilibrar a situação Ela tá fazendo uma estratégia Pra chegar até você, tá Pode esperar que essa pessoa Vai te surpreender aí Eu vejo essa pessoa Essa pessoa aqui No momento Ela querendo Te ofertar Um sentimento Louco de amor aí Um sentimento muito forte Ela vai se movimentar A movimentação aqui É rápida Ela tá Louca por você, tá Ela vai te dar Uma notícia importante Que vai abalar o seu mundo Você vai gostar bastante, tá Essa pessoa Tá com muito desejo A atração é muito forte Essa pessoa Ela entende que você É um presente de Deus Pra vida dela, tá E ela vai vir Mas vai vir pesada pra você O pensamento dela é você, amigo Ou amiga Qual a linha de sentimento Ela pensa uma coisa O que que ela sente Ela sente que ela espera Esse amor há bastante tempo, tá bom E ela quer viver essa felicidade Por isso que ela vai agir Com tanta rapidez, tá Ela vai agir com muita rapidez, tá E ela vai Te mandar notícia rápido Não adianta Aqui tá muito rápido Ela entende que você É o amor real Você é a felicidade total No amor E ela vai lutar por você Aqui é plenitude É amor É sucesso É início de amor Aqui é muito amor, gente Parece que você É o sonho de consumo Dessa pessoa, tá Eu vejo celebrações Eu vejo vocês ficando juntos E vivenciando esse amor Essa paixão Esse desejo Tá muito forte aqui Pra vocês ficarem juntos E rápido, tá bom Essa pessoa tá com o coração Coração curado Ela se preparou Pra esse momento E o coração dela É um coração bom, tá E hoje ela tem Um alto controle Do emocional dela E ela tem capacidade Pra resolver qualquer problema E vai mudar A sua vida De uma hora pra outra Aqui, ó Vocês vão ficar juntos Aqui é um sentimento De paixão Que os dois sentem Paixão Amor Desejo Aqui tá muito bonito Gente Parabéns aqui Pra quem escolheu A opção número 3 Pra mim foi a opção Mais positiva Em relação ao amor Tá E quero lembrar vocês Segue o nosso canal Onigma do Oriente Em todas as redes sociais Segue a gente aqui No YouTube Marca os seus amigos Compartilha esse vídeo Tchau Tchau